E me emocione, eu recebo a mulher, com a minha planta E com a minha saque, diz que é que eu peço E com a minha planta, diz que é que eu peço E com a minha saque, diz que é que eu peço E com a minha planta, diz que é que eu peço E com a minha planta, diz que eu peço E com a minha saque, e que eu peço todo mundo que vai fazer o evangelho que vai consagrar a igreja a todo mundo a todo mundo o Espírito, o Espírito e o corpo a igreja a igreja a igreja como um sacrifício a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja é um 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 Aleluia! 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 Recebo a tibut, boyo! Recebo a sispit, boyo! Esprey, anaboyon, cryo! Com os salivis! Amoroyon, amoroyon, amoroyon! Recebo a yo! Recebo a yo! In your head, tut peshe, tut feblesse! In your head, tut feblesse, tut moch, yo! Tut rouvide! Recebo a yo! O nom du sommet, c'est le chis! Wach! Se ya ma comando yo lo bagay! Si go mariki la, madame Nibala, Considere tous les deux la, recebo a yo! Si go moun ki te manke la! Amen! Amen! Si go moun ki te manke la! Si go moun ki te manke la! Si go moun ki te manke la! Amen! Si go moun ki te man he! Si go moun ki me teayım! Si go ti tu an fee! Si go moun ki te curiosi! que se chide lá, respeite, que mangue, que diabla da ralei, que o telhete, o homem consagre o baú, consagre o kote o eia, se vou eo fê de gás, se vou eo fê de gás, se vou eo reje, se vou eo fê de gás, se vou eo reje, se vou eo fê de gás, se vou eo fê de gás, se vou eo fê de gás, se vou eo tounem montaí, se vou eo tounem volkó, vou eo avanze, pitren medió, passei monsagre o baú. lessvit svú Perdiz Charlotte, pi baka pare, non do mi, eo prenez l'espí oa magá acabou xe fois, me consagre l'esprit sa yo, o slot en o eia, pon mal an dravé, anglo an dravé, chama an dravé, l'esprit sa yo qu inflame o eie, se souffle l'esprit mopruch oie, se pan souffle l'esprit mañana oie, eo Grenier, eo Clemageza por mortöm, souffla de sangre aride, eo souffle, vivant, Os Espírisos não sentem pra cair na casa onde o conhece É so grande que nós estamos Nos heels de frug ver aqui Não somos responsáveis Não temos que dizer 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 Não temos a dizer Todas as pessoas com menino dorme Todas as pessoas com menino dorme todos eles que foram descrever o sérgio Agora, nós estamos sem tudo. Não estou sem você lá. Não estamos em favoritos. E nos favoritos no céu. Agora, nós estamos com todos o espírito. O espírito, nos garçons, que não háistes, que estão fazendo sexo no domingo. O espírito não tem o que não tem o que não tem o que não tem. O espírito não tem. O espírito não tem. Isso mesmo, eles estão, eles estão. O espírito não tem. Aleluia. O Esquivel é de quatro voces! Você vai se souvenir de quatro voces. Vamos lá para o Esquivel. Você vai fazer o Esquivel. Vamos nos Jesus! Vamos lá para vamos lá! Esquivel que Jesus vai! Vamos lá para o Esquivel. É o Esquivel! É o Esquivel! É o Esquivel! Vamos lá para o Esquivel! Manda André, Manda André identifies a monука, demonstra um correto aqui, Onde esse dai dos Ono, desci, ono! Desci.